A CIDADE NO BRASIL Bom, meu nome é Zeca Freitas, eu sou carioca do Rio de Janeiro e vim parar aqui em Salvador por causa da escola de música, de estudar música. Eu larguei a medicina e fiquei. Eu toco piano, eu tocava, já toquei flauta, já toquei violão, saxofone eu toquei. Sou compositor, tenho uma orquestra, formei uma orquestra, uma Big Dan. Eu toco em festas e toco as minhas músicas mais fortes. A minha primeira banda, em 1975, aqui, eram todos, gostavam de improvisar e eu comecei, entrei na banda, comecei a improvisar. Tinha estudado na Berkeley, nos Estados Unidos, vim com as ideias, começamos a escrever arranjos, todo mundo começou a escrever. e se dizia que se fazia jazz, jazz rock, tipo, o líder era o que era o rock. Então, era uma banda que fazia experiências, tipo Smetak. Smetak, experiência, jazz rock e uma Big Band, uma Big Band menor. Tinha a parte experimental, também, nessa banda. Tinha partes, que era uma época muito, nos anos 70, que a escola de música tinha muita coisa boa conversando. Então, muitas pessoas fazendo coisas diferentes. Então, tinha essa parte experimental, um coral experimental. Eu nunca fui professor, nunca, nunca tive muito jeito para isso. Agora, ensinar improvisação, bom, tem gente que ensina, né? Ensina escalas, ensina maneiras. Eu, a minha, a minha, a meu estudo de improvisação sempre foi, estudei um pouquinho com uma, com uma aula ou duas, com um com o outro, o resto era eu sozinho. E, agora, dizendo, no final de tudo, eu posso dizer, no final de tudo, passaram 30 anos, eu andei estudando agora, pensando sobre improvisação e cheguei a algumas conclusões. Eu gosto muito de improvisos. Eu gosto muito de improviso com pouca nota. É um tipo de improvisação, mas as notas, tipo o mais deles, quando uma, duas, três notas, Tom Jobim, quando poucas notas, então poucas notas são maravilhosas. Eu gosto muito. E eu acho que o improviso é uma composição. O improviso, o improviso tonal, estou falando do improviso tonal, é uma composição. Tem que fazer sentido. Que nem uma melodia trabalhada, o improviso tem que ter essa construção. Aí ele, ele funciona. Agora, na improvisação livre, isso aí some um pouco, ou muda de forma, porque passa a ser uma coisa coletiva, e você tem que construir coletivamente. O coletivo também tem que construir. Tem que se ouvir, tem que fazer silêncio, ir na hora certa e procurar o sentido. Então, eu acho que o sentido continua sendo sempre a procura, o objetivo.